E já falamos algumas vezes aqui no Olhar Digital que o Sol vai morrer. Só que isso ainda está muito longe e não estaremos aqui para presenciar. Ainda bem, não é? Mas quando exatamente isso vai acontecer? Cientistas sabem a resposta ou, ao menos, têm uma ideia. Vamos ver. O fim do Sol é algo imaginado há muito tempo na ficção científica e sempre acompanha a extinção da humanidade. Mas quando exatamente o astro-rei do nosso Sistema Solar vai morrer? E será mesmo que é o fim de tudo? Uma pesquisa publicada na revista Nature Astronomy respondeu a primeira pergunta. Os cientistas dizem que o Sol deve morrer daqui a cerca de 10 bilhões de anos. Só que antes disso, ele se tornará uma gigante vermelha. Esse processo envolve a expansão das camadas externas do astro, fazendo com que a Terra seja absorvida no caminho. Depois disso, o Sol deve encolher e se tornar uma anã branca, mudando toda a dinâmica do Sistema Solar. Mas qualquer paz depois desse processo violento não vai durar para sempre, já que após a fase de anã branca, a nossa estrela deve se tornar uma nebulosa. Nebulosas, lembrando, são grandes nuvens encontradas no espaço interestelar, formadas majoritariamente de poeira cósmica e gases, como hélio e hidrogênio. De qualquer forma, a nossa estrela ainda tem uma grande jornada pela frente. E agora uma notícia preocupante vinda de uma pesquisa feita por uma das mais respeitadas universidades dos Estados Unidos. Respirar o ar do interior dos carros pode ser perigoso. Mais que isso, ele pode até ser cancerígeno. Vamos ver agora todos os detalhes. O ar que respiramos dentro dos carros pode conter elementos cancerígenos. A informação parece preocupante, e é mesmo. Uma nova pesquisa da Universidade Duke, na Carolina do Norte, diz que 99% dos automóveis fabricados nos Estados Unidos desde 2015 contém materiais potencialmente perigosos. A análise do ar interno dos veículos encontrou produtos químicos usados na segurança contra incêndios, mas que estão sendo investigados por uma suposta ligação com câncer e outras doenças. Como os motoristas passam pelo menos uma hora dentro do carro por dia, a exposição pode ser prejudicial. Basicamente, materiais internos dos carros liberam substâncias químicas que podem ser prejudiciais. E no verão, a situação piora. O estudo mostrou que a concentração tende a aumentar de duas a cinco vezes com o aumento da temperatura. Apesar da pesquisa alertar para esses riscos, ainda não há uma conclusão definitiva sobre o quão perigosa é a concentração para a saúde humana. O que se sabe nesse momento é que estudos mais aprofundados precisam ser feitos para podermos afirmar que o ar do interior dos carros é seguro ou não. O que se sabe nesse momento é que estudos mais aprofundados precisam ser feitos para a saúde humana.